Quero cumprimentar a todos, aqui quem vos fala é o Paulo Henrique e venho através deste vídeo falar do que diz respeito a trípice cidadania do apóstolo Paulo. Olhe para cá, todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, cognominado também apóstolo dos gentios, visto que, através do ministério do apóstolo Paulo, o evangelho de Cristo chega de forma veemente na vida dos gentios. O apóstolo Paulo, que também é apresentado na Bíblia por nome de Saulo, outrora perseguidor da igreja de Cristo. Porém, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, todos nós conhecemos a história, que está registrada em Atos capítulo 9. E a sua vida muda da água para o vinho de perseguidor da igreja. Paulo, que outrora se chamava Saulo, agora é perseguido por pregar a Jesus Cristo. Olhe para cá, quanto à cidadania do apóstolo Paulo, muitos ainda têm dúvidas a respeito de sua cidadania e a respeito de seus nomes, porque Paulo tinha dois nomes, conforme o relato bíblico. Por exemplo, eu já vi gente pregar e dizer de forma categórica que foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo após a sua convenção. Isso é um erro grave, porque a Bíblia não diz isso. E quando nós falamos o que a Bíblia não diz, nós estamos cometendo uma grande heresia. Quanto à cidadania do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, eu queria destacar a sua cidadania judaica. Atos capítulo 2, verso 23, eu vou ler aqui para você, na Bíblia está escrito, sou judeu, nascido em Taço da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. A Bíblia, ela é clara, ela é categórica em nos afirmar a cidadania judia, a cidadania judaica do apóstolo Paulo. Paulo, ele era um judeu. Evidência disso, que o nome Saulo, que nós vemos na Bíblia, se referindo também a Paulo, o nome Saulo, era o seu nome hebraico, era o seu nome judaico. E o nome Saulo é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, o rei Saúl. Portanto, o nome Saulo é um nome hebraico que deriva do nome Saulo. Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6, vai nos dizer que Paulo foi circuncidado, segundo a lei mosaica, com oito dias de nascida e que ele era da classe dos fariseus. Portanto, Paulo, que outrora era Saulo, que é o seu nome hebraico, ele era judeu e ele era fariseu. A segunda cidadania que nós encontramos na Bíblia do apóstolo Paulo é a sua cidadania romana, que está registrada em Atos, capítulo 22. Eu vou ler aqui para você. Atos, capítulo 22, verso 25, escrito está. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava. É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Olha que interessante. Paulo ia ser açoitado por um centurião e ele reivindica a sua cidadania romana porque ele era um cidadão romano. E um cidadão romano não podia levar açoite sem primeiro ser condenado. Vale mencionar que, ser um cidadão romano na época, você possuía algumas regalias, visto que o império que dominava na época de Paulo era o império romano, um dos maiores impérios que já existiu. Aí a gente faz a seguinte pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Como o apóstolo Paulo adquiriu a cidadania romana? Escute, o pai do apóstolo Paulo, indubitavelmente, ele era um judeu, indubitavelmente. Porém, também possuía a cidadania romana. E havia duas formas de você adquirir a cidadania romana. Ou você comprava, ou você recebia quando prestava algum serviço relevante ao Estado, ao império romano, você recebia como prêmio a cidadania romana. Tudo indica que o pai do apóstolo Paulo, ele comprou ou recebeu essa cidadania romana. E Paulo adquiriu essa cidadania por hereditariedade, por nascimento. Você já viu aquele ditado que diz assim, filho de peixinho, peixinho é. Aí eu aplico aqui para o contexto, filho de romano, romano é. O apóstolo Paulo adquire a sua cidadania romana porque também o seu pai era um romano. Algo interessante é que o nome Paulo é um nome romano. O nome Paulo significa pequena estatura. Não é que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo já tinha esse nome Paulo, era o seu nome romano. E depois da conversão, depois de Atos capítulo 9, o nome Paulo aparece de formas mais veemente. Por quê? Porque era o seu nome romano. E Paulo, utilizando o seu nome romano, ele teria mais facilidade para entrar nas cidades, para entrar nas províncias, visto que quem dominava essas províncias, quem dominava essas cidades, era o império romano. Então o nome Paulo é um nome romano. E o nome Saulo é um nome hebraico. E a terceira cidadania do apóstolo Paulo, para nós encerrar, eu vou ler aqui para você, está na Bíblia, Filipenses capítulo 3, verso 20. Abra aí a sua Bíblia escrito, está, mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. Acima de Paulo ser um judeu, acima de Paulo ser um romano. Ele era cidadão do céu. Após aceitar Jesus como seu Salvador, ele agora recebe a terceira cidadania. Ele é cidadão do céu. Da mesma forma, eu e você somos cidadãos do céu. Nós somos peregrinos e forasteiros deste mundo, conforme primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Nós só estamos de passagem, nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. A nossa pátria é o céu. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá o like aí para gerar enganjamento no vídeo. Que Deus te abençoe.